A última partida deste grupo pela Taça Libertadores da América em 1984, mas como o Flamengo é franco, favorita uma vitória do Flamengo, vocês já sabem, já tem conhecimento, adire o pé de no meio, o pé de recebe. Aí o lançamento pela direita, outra vez a tentativa de Helder, tocando com o Heitor, ali o cruzamento na direção de João Paulo, pequenino ele não acha, sobra de Adilho, pé esquerdo, bateu no próprio João Paulo, Adilho de novo, ela vai para fora, tira o de meta. João Paulo vem buscar outra vez, Mozer, Adalberto partiu pela esquerda, chegou firme na marcação. Aí o Flamengo tenta de novo, Adalberto, esse é o Itamar. Sanches, aperta em cima dele, Adilho se deu bem, saiu, tocou para trás, antes que ela chegasse, Adalberto, o corte feito por Cosme. O Flamengo aperta na marcação, é o que quer o técnico, Zagalo. Andrade, gira, gira bonito, Adilho. Tito a seu lado, recebe, Bebeto pela direita, bola é dele, tentativa de devolução com Tito, a bola é curta, cortou o Messam, acelita o corte do Torres. Sanches não achou, o Flamengo começa de novo. Aí vem bola na área do Flamengo, Fijão ficou no meio do caminho, toque, gol! E Itamar, número 7! A tabela com o Helder, chegou Bebeto, outra vez Helder, a posição é boa, o cruzamento fecha Tito, a chance Adilho, pé direito, bate errado! O Flamengo tem pressa, vai arriscando a subida pela esquerda, aí João Paulo, olha o cruzamento, Bebeto ajeita, limpou, ficou difícil, ainda ele, pé direito, bate prensado, a bola sai curta. Dita, Adilho, Adalberto vai subindo, subindo e pedindo, a bola é dele, tem espaço, cruzamento da linha de fundo, bem muito alto! Subiu a bandeira amarela de Juan Lostó, determinando o impedimento do centroavante venezuelano. Tem pressa o Flamengo, perde por 1 a 0. Busca jogo com Adilho, aí no primeiro, limpou o lance, bateu muito fraco, facilitou a defesa de Baena. Aí vem o Flamengo de novo, o lançamento é de Adilho. Sanches em cima dele, levou vantagem em cima do capitão venezuelano. Busca a linha de fundo, ainda ele, pé esquerdo, a bola bate em Sanches, é novo escanteio. Roberto ergue o braço lá dentro, pedindo, Tita insiste, mais um corte, deixou o mesa caído no chão. Time precisa ganhar moral, devolução a Tita, antes dele chegar Cosme para cortar. Está pintando o gol do Flamengo, Adilho. A abertura é boa, João Paulo chega, cruzamento por baixo, a chance de Andrade, antes dele tirou L. Adalberto, curta para Helder, todo mundo briga, sobra de Moser. João Paulo, Torres em cima dele, vem cruzamento, Adilho na boa, meteu a cabeça, aí vem Andrade. Estamos chegando aos 27 minutos, primeiro tempo, 1 a 0, Lula. Tita, por elevação a bola é boa, não existiu o impedimento. Toque bom, Helder, Bebeto, bateu na boa, vem a bola por baixo. Adilho, a chance, Adilho bateu, meteu a cabeça, Melacrospe, pela terceira vez, salvando o gol. Torcida empurra, pressiona e o Flamengo vai. E o excesso de vontade, é só prejudicar um pouco o Flamengo. Adilho, tocou de cabeça para ninguém, jogou de beck. Ele tenta o lance individual, abertura até o nada. O torcedor abre os braços lá atrás, ele é o João Paulo, pelo amor de Deus. Adilho, aí Helder, tentativa para João Paulo, chega Adilho, não tem domínio. Passa para o Adalberto. Outra vez Adilho, trabalha bem para João Paulo, ele tem espaço no cruzamento. Até aí o Flamengo vai bem, no cruzamento é que não acha nada. No toque, no lance individual, olha lá por baixo, sem o cruzamento lá por cima. Aí o Flamengo retomando a bola, Adilho. 41 e 40. Adilho, Helder, tentou o Carvajal, Adalberto e Adilho. Fez duas grandes jogadas nos primeiros minutos, depois sumiu no jogo. É boa posição de Leandro pela direita, o cruzamento vem no capricho. Olhou, lançou, Tita de cabeça. Gol! Tita, número 10. Aos 3 minutos e 30, segundo tempo. Olha o replay do lance. Rebeto tentou, quando Adilho passou. Tita, ficou solto. Tocou de cabeça, canto direito ou baixo. E conseguiu aquilo que o Flamengo precisava. Um gol logo no início. Tocando para Adilho. Leandro vai subindo lá pela direita, o lançamento é para ele, é mal feito, tirou mantija. E para Leandro, caiu para Adilho. Bebeto aparece, a opção está livre pela esquerda, recebe. João Paulo, Adilho. Leandro. Porque na verdade, dependeu da interpretação do juiz. Ele determinou que o Bebeto chamou a atenção do goleiro. A tentativa de saída foi do Álvares, o Flamengo retoma. Adilho recebe. João Paulo, na dele. Mantija. Itamar pediu, Adilho chegou. Bom ladrão, esperto tomou. Tita tem espaço. Bebeto parte. Parte João Paulo. Tita riscou de muito longe. Pegou Baena. Aí ele passando aí, quando o Andrade toca. Toca para Adilho. Mose no oriente, o lançamento para Adalberto. Adilho não obedece, parte com ela. Parte buscando o jogo pelo outro lado. Pela direita com Bebeto. Aí vem o Flamengo de Adilho. Adalberto, ninguém na marcação. Ele tem espaço. Chega Moser com categoria. Gira à frente de Sanches. Aí para Adilho. Tem espaço. Parte com ela. Andrade a seu lado. Helder à direita. Tita pelo meio. Também Bebeto. Partiu Andrade. Ele tentou lançar. Jogo errado. Jogo em cima de Elia. Adalberto corta. Adilho trabalha para João Paulo. Tem Adalberto logo a seu lado. Flamengo insiste. Já não pensa em hipótese alguma. Tomei uma goleada. Quero pelo menos 2 a 1 para tentar um jogo extra com o Grêmio. Aí João Paulo. Vai mexer daqui a pouco o Ula de Mérida na Venezuela. Adilho vai curtir o Maripoteiro esquerdo. Capricha o cruzamento. Sai esquisito. Nas mãos do goleiro Baena. Castilha continua aguardando para entrar o time do Ula. Adalberto. Flamengo tenta a pressão. Chega para Adilho. Muito marcado. Tenta o espaço. Pé direito. Pegou por baixo da bola. Mas tocou nas pernas ainda de Álvares. É novo escanteio. O Flamengo tem pressa na cobrança. Vem Adilho pela esquerda. Vai tentar a linha de fundo. Bateu para trás. A chance é boa. Bebeto gira errado. Leva as mãos à cabeça porque o Tito atrás dele pediu o toque para ficar de frente para o gol para fazer o segundo. Quando o Flamengo jogou certo, foi a linha de fundo. Aperta o time do Flamengo. A chance de novo é boa. Vem Adilho. Bateu caprichado. Tocou na trave. De novo Adilho bate, bate em cima de mesa. Aí para aumentar o desespero, Adilho na trave e o Andrade em cima do mesa. Adilho vem tocando. Volta inteiro o time do Ula. Aí Adilho. Tocou para João Paulo. Tentou bater. Foi nela a baena de novo. Bata para fora e segue outro escanteio. Bebeto pega pelo meio. Faz abertura para Adilho. Vai encarar a marcação de Torres. Vai tentar o lance individual. Está certo. É direito. Fica difícil. Abre o espaço. Ainda ele. Rolou para Tita. Olha o cruzamento. Adilho mete a cabeça. Vai passando. A direita do gol de Baena. Agora, dois para o Flamengo, um para o Ula. Para espantar o desespero da torcida do time no campo. Adilho aos 39. Aí o torcedor invadiu o campo. Foi lá, fugiu da polícia. Correu para Gerais. É protegido por outros torcedores. E os policiais continuam a correr atrás dele. 39, segundo tempo. Adilho 2 a 1. Agora, 39 e 45. No time do Ula de Mérida. O Flamengo passa a tocar a bola. Corria contra o relógio. Agora, quer que o relógio ande. Quis dominar? Quase complica. Adilho. 44 e 20. Daqui a pouco ficaremos nos descontos do senhor Ricardo Calabria. O Flamengo tem mais um escanteio a seu favor. Messa tocou por baixo. 2 a 1 para o Flamengo. Um de Tito, outro de Adilho. Tito aperta na marcação. Acaba ficando com a bola. Adilho vem com ela. Flamengo tenta aproveitar. Hélder faz o domínio. Aí, finalmente apita o senhor Ricardo Calabria. Fim de jogo do Maracanã. Itamar para o Ula. Tito para o Flamengo. E um gol salvador de Adilho aos 39 do segundo tempo.